Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Coloca a mão no joelhinho e pode requebrar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Coloque a mão no joelhinho e pode requebrar Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Faz manivela Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha E solte o grito Eles são Denis Paredão Robson Paredão E Johnny Paredão É moral papá Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Coloca a mão no joelhinho e pode requebrar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Coloque a mão no joelhinho e pode requebrar Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Faz manivela Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha E solte o grito Um grande abraço para meu produtor Ele é Nilson Lima, galera de Alagoas É moral papá, tamo junto Quanto abraço Um café Apenas me despertei Olhando pra você Eu já encontrei tudo Sua mão Minha mão De tudo Escapamos juntos Vê o sol se pôr Vamos para a praia Pra curar Lento e feliz Cara ao vento Lento e feliz Lento e feliz Apenas me despertei Apenas me despertei Abre a medalha Lento e feliz Cara ao vento Lento e feliz Lento e feliz Lento e feliz Aquele eu te amo Parecia ser verdade, hein Aquele abraço apertado E suspiro dobrado Não era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais se rendeu Quando você largou dele e sofreu Quem te fez curativo foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor dele aumentado Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E num filme dele você Eu só fiz o papel de dublê Foi o Oscar de melhor atriz Pra você Equipe Sem Limite de Porto Calvo Aquele eu te amo Parecia ser verdade, hein Aquele abraço apertado E suspiro dobrado Não era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais se rendeu Quando você largou dele e sofreu Quem te fez curativo foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca E num filme dele você Eu só fiz o papel de dublê Foi o Oscar de melhor atriz Pra você Equipe Sem Limite de Porto Calvo Felicidade E num filme de outubro Que te amava e não via malícia Dom Lasson Reinald Cedes Muito sossegado Leal da mídia Rodinick Cedes Pregue o C10, biqueta C10, é moral Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade Que a gente sente saudade quando não consegue se ver Felicidade é acordar do teu lado Tomar um café reforçado, depois sair pra correr Felicidade é poder jogar no plano Curtir o show do Caetano dançar Até o dia arraiar Felicidade é no fim de semana Curtir uma praia bacana Um pôr do sol de arrasar Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade Que a gente sente saudade quando não consegue se ver Felicidade é acordar do teu lado Tomar um café reforçado, depois sair pra correr Felicidade é poder jogar no plano Curtir o show do Caetano dançar Até o dia arraiar Felicidade é no fim de semana Curtir uma praia bacana Um pôr do sol de arrasar Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Chega pra cá Marquinhos Da banda Cintura de Mola Tá, Aline Valdo Max, o rei do lambadão Eu dancei, vou dançar no remelejo Quem dançou, vem pra cá no bole-bole Eu dancei, vou dançar no remelejo Quem dançou, vem pra cá no bole-bole Quem não tem a cintura dura, comece a mexer Que beleza essa criatura, volta pra fugir Quem não tem a cintura dura, comece a mexer Que beleza essa criatura, volta pra fugir Eu dancei, vou dançar no remelejo Quem dançou, vem pra cá no bole-bole Eu dancei, vem dançar no remelejo Quem dançou, vem pra cá no bole-bole Eu dancei, vou dançar no remelejo Quem dançou, vem pra cá no remelejo Quem dançou, vem pra cá no bole-bole Eu dancei, vou dançar no remelejo Quem dançou, vem pra cá no bole-bole Eu já sei, o seu rebolado é só me liga Quem já sabe, cola comigo, volta pra tora Eu já sei, o seu rebolado é só me liga Quem já sabe, cola comigo, volta pra tora Eu dancei, vou dançar no remelejo Quem dançou, vem pra cá no bole-bole Eu dancei, vou dançar no remelejo Quem dançou, vem pra cá no bole-bole Tá aqui também foi um grande abraço para o meu compositor Jean, tamo junto meu brother Portal GT Som Ed Music CDs Fabrício CDs E Dai Variedades Depois da balada novinha safada Pegou minha mão, foi comigo pra casa Foi comigo pra casa Foi comigo pra casa E a gente fez amor No quarto, na sala, curtindo lambada Curtindo lambada Curtindo lambada Depois da balada novinha safada Pegou minha mão, foi comigo pra casa Foi comigo pra casa Foi comigo pra casa E a gente fez amor No quarto na sala curtindo lambada, curtindo lambada, curtindo lambada E amanhecendo o dia e a gente na putaria Novinha sentando, novinha sentando, novinha sentando e a gente se acabando Novinha sentando, novinha sentando, novinha sentando e a gente se acabando Um grande abraço pra galera dos faredões, no Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Tocantins, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Pará, Amapá, Roraima Depois da balada novinha safada pegou minha mão, foi comigo pra casa, foi comigo pra casa, foi comigo pra casa E a gente fez amor no quarto na sala curtindo lambada, curtindo lambada, curtindo lambada Depois da balada novinha safada pegou minha mão, foi comigo pra casa, foi comigo pra casa, foi comigo pra casa E a gente fez amor no quarto na sala curtindo lambada, curtindo lambada, curtindo lambada E amanhecendo o dia e a gente na putaria Não vinha sentando, não vinha sentando Não vinha sentando e a gente se acabando Não vinha sentando, não vinha sentando Não vinha sentando e a gente se acabando Não vinha sentando, não vinha sentando Não vinha sentando e a gente se acabando Não vinha sentando, não vinha sentando Não vinha sentando e a gente se acabando Galera dos Paredões, do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo Pará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Tamo junto! Montando a Terrorista e Carroça Maluca Tamo junto! Sozinho, sem teu amor Perdido na minha dor Eu choro Sua traição As promessas que você me fez, o vento levou Hoje eu vou beber Hoje eu beberei Por sua culpa Sua culpa Hoje eu vou beber Hoje eu beberei Por sua culpa Sua culpa Massaro C10 Esse é a moral Tamo junto papá Sozinho, sem teu amor Perdido na minha dor Eu choro Sua traição Sua traição Sua traição As promessas que você me fez, o vento levou Hoje eu vou beber Hoje eu beberei Hoje eu beberei Hoje eu beberei Por sua culpa Sua culpa Hoje eu vou beber Hoje eu beberei Por sua culpa Sua culpa Eu vi você deitado com ele falando não para Fui me apaixonar por alguém que não tinha vergonha na cara Hoje eu vou beber Hoje eu beberei Hoje eu beberei Hoje eu beberei Por sua culpa Sua culpa Alô galera linda aqui na área das sarinhas Um grande abraço, Nivaldo Marques O rei do lambadão Tá todo mundo eu falando, Sua fama tá crescendo O povo tá comentando, Toda cidade sabendo Cadê aquela menininha que andava na linha De rolé com as amigas, Sorvete e um cineminha Agora a multissana, Sua linha tá torta Tá ficando louca, Quer beijar na boca Atrapalhadinha, Mas toda perfeitinha Sempre andou na reta, Mas hoje perdeu a linha Atrapalhadinha, Mas toda perfeitinha Sempre andou na reta, Mas hoje perdeu a linha Tá todo mundo eu falando, Sua fama tá crescendo O povo tá comentando, Toda cidade sabendo Cadê aquela menininha, Cadê aquela menininha que andava na linha O bumbum vai no chão, Desquebrando com tudo Ela é gata demais, A geral paga pra mulher é um absurdo O bumbum vai no chão, Desquebrando com tudo Ela é gata demais, A geral paga pra mulher é um absurdo Meu parceiro e o chão, Cedês É moral, papai Faz dias sem te ver Eu pensando em você Tô na vibe da maldade Só ficando na vontade Meu parceiro renda, Cedês É moral, papai Se você pensa em mim Quando bebe fala assim Você é meu caramelo Te adoro e te quero Vem cá, pode chegar Encontre seu corpo no meu É bem assim, é nessa vibe Que vamos se amarrar Vem cá, pode chegar Encontre seu corpo no meu É bem assim, legal pra mim Que eu sou todinho o seu Viu, viu o que eu falei Nivaldo Marques O rei dos paredões Tem que respeitar Bom dia, não quero atrapalhar teu sono E que te ver assim E que te ver assim dormindo comigo Parece sonho, queria Se eu agora, não quero atrapalhar Se eu agora não passasse Se o avião não trabalhasse Só hoje Então me ouve Se as nossas contas não fecharem no papel Se no final do mês diz atrás o aluguel Se desce tudo errado Eu só te peço você É só disso que eu preciso Me perder no teu sorriso Bom dia, não quero atrapalhar teu sono E que te ver assim dormindo Comigo Parece sonho, queria Se eu agora, não passasse Se o avião não trabalhasse Só hoje Então me ouve Se as nossas contas não fecharem no papel Se no final do mês diz atrás o aluguel Se desce tudo errado Eu só te peço você É só disso que eu preciso Me perder no teu sorriso E se a vida não for isso Não tem pra que viver Não tem pra que viver É só disso que eu preciso Me perder no teu sorriso Me perder no teu sorriso E se a vida não for isso Não tem pra que viver Não tem pra que viver Tubarão, paredão, galera da ilha Forte abraço, tamo juntos Você sabe que o povo Comenta sempre Que eu presto pouco E você já enganou muita gente Não tenta de novo Não chega tão perto Vai ser perigoso Eu e você Se o beijo der certo Mas você chegou O beijo rolou A gente ficou E a noite passou Olhando pro teto O nosso reflexo Sem roupa O peixe morre Pela própria boca Como é que faz Quando nenhum dos dois É flor que se cheira Quando a malandra Se apaixona Não tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois É flor que se cheira Quando a malandra Se apaixona Não tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Ou que era torto Ou quebra Ou endireita Mas você chegou O beijo rolou A noite passou E a gente acordou Olhando pro teto O nosso reflexo Sem roupa O peixe morre Pela própria boca Como é que faz Quando nenhum dos dois É flor que se cheira Quando a malandra Se apaixona Não tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois É flor que se cheira Quando a malandra Se apaixona Não tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira O que era torto Quebrou Quebrou E aí amor Vai descendo Cabecinha Cinturinha Joelhinho Vai descendo Vai Vai descendo Vai Vai descendo Vai 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 Cabecinha Cinturinha 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 Joelhinho Arruma Arruma vai Que eu vou passar Pra te pegar Pra gente dar um rolê Curtir o som Vamos fazer um facinho Bem gostoso Cê vai gostar Cabecinha Cinturinha Joelhinho Vai descendo 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 Vai Vai descendo Vai 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 Cabecinha Cinturinha Joelhinho Vai descendo 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 Música O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde...